E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago Marcon do canal Aquarismo Sereno e hoje um videozinho aí pra explicar a funcionalidade de um importante produto que eu utilizo não é propaganda não, viu pessoal, eu realmente utilizo esse produto, gosto muito dessa marca não é a única que eu uso, eu uso outras marcas pra outras funcionalidades mas pra configurar, pra ajustar o pH, esse parâmetro tão importante, eu uso o Acid Buffer da Ciaquem tá pessoal? Podem ver que a água da torneira aqui em casa vem a 7.42 às vezes vem até 7.7, eu coloquei uma colherinha do Acid Buffer nesse aquarinho de 32 litros que é o meu aquário quarentena, barra hospital, né? Se vira o que a gente tem e coloquei uma colherinha, tava em 7.4 e coloquei com a bomba circulando não tem nenhum peixe, não se preocupem, não tem nenhuma vida, não tem formação de biologia e tá tudo ok, tá pessoal? Tô só fazendo um teste mesmo da potência do produto Acid Buffer da Ciaquem coloquei uma colherinha rasa de chá do produto e já baixou de 7.4 pra 7.19 eu achei muito bom, mas não é a maneira mais adequada de utilizar o produto maneira melhor seria pegar essa colher rasa de chá, misturar com um pouquinho da água coloquei aí um potinho desses de colocar shoyu, né? De sushi e misturei bem, misturei nessa água até não ter nenhum, nenhum grãozinho, nenhum pozinho ou um salzinho que vem, né? Não ter nada, dissolvi completamente na água e aí sim eu coloquei, não precisa esperar nada, viu? Alguns falam que tem que esperar duas horas e tal, não, não precisa mexeu bem ali, já dissolveu bem, dissolveu completamente, já pode colocar no aquário ou no aquário quarentena, principal, o que seja, né? nesse caso aqui é só pra fazer um teste pra ver a potência do produto é um aquarinho de 32 litros com um sampzinho lateral tá circulando aí uma bomba de mil litros hora, mas tá na metade da potência então 500 litros hora e já adicionei o líquido aí com ácido, mais uma colherinha lembre-se que baixou 7.4 pra 7.19, alguma coisa assim olha quanto vai baixar agora só por eu ter colocado a mesma quantidade, porém agora diluída olha a velocidade com que isso funciona é um absurdo, pessoal, o que o ácido popper faz? ele converte o KH, que é a carbonato hardness carbonates, né? dureza em carbonato, converte em CO2 aí o CO2 virá ácido carbônico em contato com a água que em última instância acaba virando íons de hidrogênio acidificando a água é assim que ele funciona de acordo com a própria C.A.K.M. eu entrei em contato com a C.A.K.M. e me explicaram que esse é um mecanismo e funciona muito bem porque eu tenho uma certa dureza de carbonato aqui da minha torneira entre 4 e 5 e é isso, pessoal espero que tenham gostado do vídeo só queria explicar mesmo como funciona esse produto que tá me ajudando e num próximo vídeo aí se vocês tiverem interesse, comentem aí deixem nos comentários eu tenho o interesse e a vontade de explicar pra vocês como eu vou tentar tamponar o aquário principal usando o ácido buffer e o alkaline buffer se tiverem interesse, comentem aí o que vocês acham e odeiem novas ideias aí também beleza, pessoal? grande abraço pra quem ficou aguardando até agora no vídeo aí um vídeo curtinho comentem aqui pra te acompanhar espero ter ajudado e até o próximo vídeo até mais tchau 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 tchau